Música Boa noite! Eu sou a Ana Paulo, pessoal do programa de Filosofia Estou assistindo uma formação de cidade, uma estudante arquitetura, e dentro do meu trabalho eu estou aproximando duas trajetórias, de um artista e um arquiteto, no caso do Médio de Silva e do Bobad, principalmente sobre o viés da resistência que a outra dos meus apresentavam. Ainda esse trabalho eu estudo algumas obras que os meus desenvolveram, no caso da resistência, sobretudo, da arte padrão militar e a um status quo do período. Nesse trabalho eu associo a arquitetura sobre esse meio social e político, principalmente. Aí tem uma citação que eu queria colocar para abrir esse trabalho, que é a do Deleuze, que coloca Ele não se deve perguntar para um regime mais duro ou mais tolerável, pois em cada um deles se enfrenta a severações das rejeições. Não cabe também não esperar, mas buscar novas armas. Entrando um pouco no deputado, a diretória da Deleu Bobad, ela é uma arquiteta italiana, de origem italiana, nasceu no contexto da Primeira Guerra Mundial, em 1914, dada uma exceção que fez aulas de estudo de cinema artístico, e ela acabou formando-se como arquiteto, possivelmente como a única aluna mulher de sua turma, no meio da Segunda Guerra Mundial, e ela forma-se e entra em uma intensa campanha jornalística. Com o fim da guerra, ela trouxe para o Brasil, já casada com o Pedro Maria Bardi, que era um importante marchão italiano, um nome importante no cenário cultural da Europa. E no Brasil ela segue desenvolvendo, nessa pegada para a década de 50, ela segue passando uma coisa jornalística, escrevendo bastante para o âmbito da crítica de arquitetura. E também ela iniciou a docência na Fausto. Esse período de superiores de 64, onde se voou a comunidade, vem tendo como um período de virada na trajetória da arquitetura, que é o momento em que ela entra em contato com a cultura popular da Bahia, ela muda-se para Salvador, e mergulha nesse primeiro lugar, fundando o Man Bahia, o Museu de Arte Moderno em Salvador, e também desenvolve uma série de cenografias para o teatro experimental. Esse momento em que ela impactava sete de ideais que ela vem construindo. Em 64, ela é forçada a abandonar esses projetos que estavam sendo desenvolvidos na Bahia, ela muda vários projetos, e volta para São Paulo. E finaliza o Rio do Máscara, que é um dos projetos mais famosos e que move nesse trabalho. Em 68 e 66, ela vem com um período de conclusão de ostracismo profissional, devido certamente aos anos de estudo no Brasil, que foram os anos mais pesados que a ditadura prioritária. Entretanto, depois desse período, ela entra num momento de maior desenvolvimento de obras e de maior reconhecimento também sobre sua produção. Ela entra num período de transitividade. Tem uma frase dela que eu acho que sintetiza bastante o seu pensamento, que ela coloca, Carrocar profundamente uma civilização, a mais simples e a mais pobre, chegar até suas raízes populares, que é compreender a história do país. E um país com de base. Estar no Rio do Povo é um país de enormes possibilidades. Aqui eu trago uma hidrológica que eu vim trabalhando na minha dissertação, com destaque para esse momento específico, que é afiliado dos anos 50 para 60, que foi onde ela concebeu o projeto do MASC. É importante, então, ressaltar que esse projeto foi desenvolvido no mesmo período que era descrevido na Bahia, e que são as instituições populares nordestinas, e isso influenciou diretamente a concepção do seu projeto. O terreno do MASC, inicialmente, estava localizado entre o Parque Criano e o Vale, tendo uma ótima vista da cidade, e, com o passar das décadas, construiu-se um discurso que o projeto de Leila do Ombário tinha sido escolhido, porque ele não tinha essa vista. Só que os estudos recentes descartaram isso e colocaram que isso nunca foi uma demanda, nem da Prefeitricidade, nem da família que deu no terreno, devendo-se unicamente à concepção de Lobário para a proposta. Aqui eu termino. Desde os primeiros coquinhos, ela já coloca, antes dessa prejuíza em Salvador, ela já dividia entre uma penacoteca, acima dos puxos superiores, e um subsolo com salão e a cores, deixando-lhes horrível, passas públicos, uma posição bastante radical. Esse gesto, segundo uma artista do Van Dijk, é um gesto de Cheryl Foley, e mais respostas também, pois ela não só mantém a cidade aberta, esse abuso espetacular, mas também construiu espaço fenômeno para o povo. Esses primeiros estudos são bastante técnicos e objetivos, voltados para a definição da arquitetura, entretanto, a partir dessa vivência da Ana Salvador, os próximos coquinhos dela vão incorporando uma nova dimensão, que é a dimensão humana, a energia do ocupação do povo sobre o espaço, sendo que a arquitetura pode ser colocada em até um segundo plano. Há vários coquinhos, outros que ela coloca no peolim, no vão do museu. Ela sempre também coloca arte, passas públicos, que era um princípio básico do próprio museu dela. Também as marcas da ação humana, da ação do tempo, como até mesmo chassões, grafite, e com bastante destaque, nesse que ela coloca a palavra liberdade, que é uma questão que mantiveu toda a percepção desse projeto. O John Page, um músico americano, ao visitar o espaço no máximo, destacou que é a arquitetura da liberdade. E isso pressionou bastante da linguagem que ela concordava com esse ideal, dizendo que o museu era um nada, a procura da liberdade, a iluminação de obstáculos, a capacidade de ser livre perante as coisas. É bastante emblemático também, porque o projeto foi inaugurado em 68, e 11 anos após o início da sua concepção, devido a uma série de atrasos. 68 é o ano para si, onde o agitamento militar começa a crescer no país, fazendo desmoronar uma série de projetos artísticos experimentais, que estavam sendo desenvolvidos. E também é um ano de grande impacto, tanto a gente ficava com a ditadura de linda. O ano é um ano em que se acirrava as manifestações populares. E também, na cidade de São Paulo, essas manifestações ocorriam principalmente na região do centro. E o outro, o teatro municipal, que vai do Magabalu. Na década de 70, a África do Paulista vai se consolidando, em um vídeo cada vez mais acelerado, no polo econômico da cidade. E o Márcio, por sua vez, vai se consolidando como um espaço de shows, manifestações, espaciadas, carnaval, eventos culturais e feiras. E isso está bastante alinhado aos ideais da arquitetura, que prevê outro lugar para a expressão da liberdade. É um espaço público que remete à solidariedade e ao conceito do museu, um espaço público democrático, que traz esse caráter monumental da arquitetura, associado diretamente à sua dimensão símbolo. É isso. E aí E aí